Oi gente, eu sou a Tere e hoje eu vou falar da nossa receita de picanha invertida e recheada. Eu começo então pegando uma peça de picanha e eu faço um cortezinho longitudinal nela, na parte que é mais larga, sem ir até o final. O ideal é que seja uma picanha alta, não picanha grande. E então eu viro do avesso, fica parecendo tipo uma toquinha, assim. Essa parte da gordura pra dentro da picanha, ela solta muito sabor, além de deixar a carne mais suculenta. Eu recheei com queijo mussarela, bacon e queijo gorgonzola. Mas tu pode rechear com o que tu quiser, pimentão, fica ótimo. Então eu começo a fechar o meu gorro. Eu fechei a minha picanha com barbante, com uma agulha de lardia, que é uma agulha especial pra rechear a carne, mas tu pode simplesmente amarrar com barbante ou tentar fechar com palito, mas o ideal é uma agulha de lardia. Aí eu pincelo azeite sobre ela, tempero com sal e pimenta do reino e levo pro forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos 30 minutos. Então eu viro a picanha e coloco de novo no forno por mais 30 minutos. Eu gosto de comer a picanha mal passada, mas se vocês quiserem, é só deixar um tempo a mais no forno, sem problemas. Aí é só escolher um acompanhamento delicioso, que na nossa página não falta. Testem em casa, postem foto com a hashtag Minha Receita Taste Made e o link com a receita completa tá aqui embaixo. Beijo e tchau!